A neuroplasticidade é um fenômeno fascinante e revolucionário que revela a capacidade do cérebro de se adaptar e se remodelar ao longo da vida. Tradicionalmente acreditava-se que o cérebro adulto tinha limitações na sua capacidade de mudança, mas estudos recentes têm mostrado que isso não é verdade. A neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro de reorganizar sua estrutura e função em resposta a estímulos e experiências. Isso significa que o cérebro pode criar novas conexões neurais, fortalecer sinapses existentes e até mesmo criar novos neuronios em certas áreas. Esse fenômeno tem implicações significativas em áreas como a recuperação de lesões cerebrais, reabilitação após acidentes vasculares cerebrais e o desenvolvimento de tratamentos para transtornos neurológicos e psiquiátricos. A neuroplasticidade é influenciada por diversos fatores, incluindo experiências, ambiente, emoções e até mesmo a prática de exercícios mentais e físicos. Estudos têm mostrado que a aprendizagem, o treinamento cognitivo, a meditação e a terapia podem promover a neuroplasticidade positiva. Compreender e explorar a neuroplasticidade tem o potencial de transformar a maneira como pensamos sobre o cérebro e seu funcionamento. Isso nos leva a uma nova era de possibilidades no tratamento de distúrbios neurológicos e no desenvolvimento de intervenções para melhorar o desempenho cognitivo e a qualidade de vida. Em resumo, a neuroplasticidade é uma prova de que o cérebro é altamente maleável e adaptável. Ele tem a capacidade de se remodelar e se adaptar em resposta a experiências e estímulos. Essa descoberta abre portas para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e nos convida a explorar o potencial do cérebro humano de forma inovadora.